O Rei Fofinho do Kawaii mandou mensagem pra mim, gente, é sério, o Rei Fofinho mandou mensagem pra mim, me explicando, me ajudando sobre o meu dinheiro bloqueado aqui na plataforma, olha só, vou mostrar pra vocês o que ele falou pra mim aqui na mensagem do bate-papo do Kawaii, olha só o que ele falou aqui pra mim. Ele falou, gente, assim, ó, amigo, pra você que não tá conseguindo fazer o saque novamente do seu dinheiro, pra mim conseguir, ele quis dizer, ó, amigo, pra você tá conseguindo fazer o saque novamente do seu dinheiro, você tem que esquecer esse dinheiro no mínimo uma ou duas semanas, o meu tava do mesmo jeito, olha só, ele é criador tão, gente, fiquei um tempo sem ligar pro dinheiro aqui no Kawaii e ele liberou novamente, olha só, gente, eu peguei essa dica que ele me deu, que o dinheiro que tá bloqueado, que dá falha no saque e eu tô com 500 reais e tô querendo sacar faz tempo já e eu vou fazer isso aqui que ele falou, pega a dica vocês que são criadores aí que tão com esse problema de falha no saque e experimenta no seu perfil, tenta deixar uma ou duas semanas sem mexer nesse dinheiro lá, esquece na carteira e isso eu vou fazer, vou aplicar e vou falar pra vocês se deu certo aqui em breve, gente, fiquei muito feliz pela ajuda dele aqui sobre essa questão que tá acontecendo comigo aqui dentro da plataforma do Kawaii, esse daqui, gente, é o Rei Fofinho, seguem ele, gente, é uma pessoa muito legal e ele me ajudou e eu vou tentar fazer esse daí que ele me ensinou, vou esquecer lá na carteira e vou depois tentar sacar esse dinheiro meu que tá lá, eu tenho 500 reais aqui e tá bloqueado faz tempo e se vocês tiveram com esse probleminha pode comentar aqui, deixar o coraçãozinho e me seguir e claro, seguir nosso amigo aí, o Rei Fofinho do Kawaii, gente, muito legal esse meninozinho aí que ele cria conteúdo, só conteúdo engraçado e legal aqui dentro da plataforma e também recebi essa ajuda dele aí, fiquei muito grato e claro, muito obrigado pelo seu comentário e pela sua ajuda aqui no meu perfil. E aí E aí